Epson EcoTank L14150 A eleita top 1 do nosso ranking de hoje, a EcoTank L14150, é uma excelente opção para quem procura a melhor impressora tanque de tinta multifuncional. E ela se destaca principalmente pela sua conectividade Wi-Fi. Com um design elegante e arrojado, esse modelo oferece uma série de recursos e vantagens que a gente já vai te contar. Uma das principais características mais notáveis aqui é a sua capacidade de lidar com diferentes tamanhos de papel, incluindo a opção de digitalização de documentos diretamente na mesa. Isso proporciona uma conveniência adicional para os usuários que precisam lidar com uma variedade de formatos de impressão. Embora seja um equipamento de porte grande, essa impressora consegue manter um tamanho relativamente compacto, o que é uma vantagem considerável também. Isso é especialmente importante para os usuários que desejam otimizar o espaço no seu escritório ou ambiente de trabalho. Uma das principais características aqui é a função Auto Duplex. Essa funcionalidade automática permite imprimir em frente e verso, aumentando significativamente a produtividade e, claro, a velocidade de impressão. Isso é especialmente útil em ambientes de trabalho com alto volume de impressão. Outro ponto positivo da EcoTank L14150 é o fato de possuir um tanque de tinta integrado. Essa tecnologia economiza muito o espaço e evita a necessidade de ficar substituindo cartuchos com frequência. Além disso, o modelo conta com um bico de garrafa super prático que ajuda a evitar falhas no abastecimento e derramamentos indesejados. E a conectividade, como já mencionei anteriormente, é um dos seus grandes destaques e pontos fortes aqui. Com o recurso Wi-Fi Direct, é possível conectar até oito dispositivos móveis sem necessidade de um roteador, proporcionando conveniência e flexibilidade aos usuários. Além disso, a impressora oferece comunicação à internet, o que aprimora ainda mais a conectividade, permitindo impressão compartilhada e impressão móvel também. No entanto, é importante mencionar que a EcoTank L14150 possui um preço mais elevado em comparação com outros modelos disponíveis no mercado. Estamos falando de um modelo top de linha, então tudo isso tem o seu preço. Essa pode ser considerada uma desvantagem para os usuários que estão buscando uma opção mais acessível. Mas, em resumo, a EcoTank L14150 é uma impressora tanque de tinta multifuncional de alto desempenho, com destaque para sua excelente conectividade Wi-Fi. Com recursos como auto duplex, tanque integrado e design compacto, essa impressora oferece conveniência, produtividade e muita qualidade de impressão. No entanto, é importante considerar o seu preço mais elevado como um possível ponto negativo antes de fazer a escolha final. Considere essa escolha se você realmente precisa desse investimento. E aí Obrigado.